E hoje, a gente vai falar sobre o quê? Miojo doce. Essa frase, eu tô ouvindo essa frase e eu não tô batendo fé. Cara, eu juro que quando apareceu, assim, apareceu na timeline, Miojo doce, vai raiçar. É meme, zoeira e tal, isso aqui. Mas não é. Depois de criar polêmica e render muitos memes nas redes sociais, o Miojo doce foi lançado oficialmente dia 27... Ih, foi agora, inclusive. Foi, foi agora, foi agora, sim. Rapaz, é porque já tá rolando um tempo falando sobre isso. Marcos japonês de macarrão informou que o produto do sabor chocolate... Cara, que nojo, Caio. Cara, na moral. Vai piorar ao longo desse vídeo, vai piorar. Marcos japonês de macarrão de Tantan informou que o produto do sabor chocolate beijinho será edição limitada, está chegando ao pouco às gols dos supermercados. Segundo a empresa, diferente de sabores tradicionais, indicação é que o Miojo doce seja preparado com leite e não água. O tamanho dos pacotes também diminuiu, de 85,50, o preço sugerido deve ser 1,80, mas é barato. Ao longo do desenvolvimento, fizemos vários testes de preparo com água e leite. A recomendação é 220 ml de leite, uma panela pequena, adiciona macarrão e cozinha por 4 minutos. Também tem a diferenciação do tempo na tradicional, um minutinho de diferença, né? Ainda não chegou no Mercado Livre, hein. Ainda não tá, ainda não tá, mas deve tá no... É porque eu não sou agora... Ih, não, tá aqui, ó. Que é isso, 80 reais, o cara tá de brincadeira, quantos? Pô, esse aí quer farmar, hein. Não, peraí, quantos você quer me dar? Doze? Doze, porra. Não, 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 Caio. Custa 24 reais, esses dois? 1,80. Esse cara tá de putaria. Pô, o cara deu 200% de lucro, filho da puta. Pô, meu amigo, aí cê tá de putaria, hein. Mas tá aí, né, o povo já tá farmando, já tá metendo a loucura e tal. Mas, Caio, eu vou fazer a revelação pra você agora, tá certo? Tá bem. Eu vou atrás desse meus doces. Ih, rapaz. Ai, meu Deus. Eu vou comprar e eu vou experimentar. Cê é maluco? Não, não. Pô, Caio, eu vou. Eu vou porque eu tenho que fazer pela ciência isso, cara. Tem certeza. Ó, ao longo desse vídeo eu acho que a sua opinião vai mudar. Não, mas eu já decidi. Eu vou fazer isso pela ciência. Eu não vou comer inteiro, não. Mas eu vou experimentar. Eu vou comprar os dois e aí me aguardem. Pô, vocês tão de prova, Brasil. Cês vão ver. Até o final desse vídeo ele vai mudar de opinião. Vamo ver. Mas eu vou fazer e vou postar no TikTok e no Instagram é o Rilson. Então fique atento lá no Instagram, TikTok, David Jones, tá?